A Larissa Oliveira, conta pra gente, Larissa Dourado, perdão Larissa, desculpa, conta pra gente. Vamos saber sim, estou aqui com a Antonísio Teixeira, que é o gerente de fiscalização do PROCON Goiás e vai trazer essas informações pra gente. A gente percebeu que o preço do combustível deu uma congelada, mas sofreu um aumento um pouco severo, podemos dizer assim, nos últimos dias e talvez isso possa influenciar nessa fiscalização. Bom dia pra você, Antonísio, obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente, como é que está o trabalho do PROCON desde o início do ano até agora, período de julho, né? A gente sabe que teve aí um aumento devido ao ICMS e outras questões de taxas, né? Referente ao aumento anunciado pela Petrobras também, mas como é que está essa realidade aqui no nosso estado e por que das reclamações ou denúncias desses consumidores referente aos postos de combustíveis? Bom dia a todos que nos assistem. Bom, desde o início de ano, do ano, a equipe de fiscalização tem feito um trabalho árduo, tem feito um trabalho brilhante pra defender o consumidor goiano, não somente em postos de combustível, mas no comércio de um modo geral. A própria mídia tem divulgado o nosso trabalho porque nós temos realmente procurado fazer o melhor e os consumidores serem realmente tendo o seu direito fiscalizado por equipe de fiscalização do PROCON Goiás. Os postos de combustíveis, sempre quando existe a necessidade, vale dizer que o volume de denúncia em postos de combustível é muito grande, por isso os números de fiscalização em postos aumentam consideravelmente a cada período do ano. Agora recente, semana passada, nós tivemos também uma grande ação junto com a ANP, Delegacia do Consumidor, a DOT, a Economia e o PROCON Goiás, exatamente pra fiscalizar e fazer valer os direitos dos consumidores pra verificar se existe, pra verificar a qualidade do combustível, a questão da litragem, a questão do preço e a gente entende que no momento da fiscalização, se for constatado, seja em qual for o estabelecimento, o comércio, em postos de combustíveis também, se a gente entender que existe uma margem excessiva, uma margem abusiva e o consumidor goiano está sendo prejudicado, com certeza equipes de fiscalização poderá até autuar essas empresas. Quando a gente fala sobre essas irregularidades, do tempo de experiência que vocês têm nessa abordagem de fiscalização, de acompanhar essa questão dos postos de combustíveis, quais são as mais comuns que acontecem, as que realmente são frequentes na realidade do nosso Estado? Bom, em relação ao posto de combustível, maior quantidade de denúncias se refere exatamente a preço e a qualidade do combustível. E vale dizer que em muitas fiscalizações feitas pelo PROCON Goiás, tem sido difícil até encontrar essa irregularidade na qualidade. Vale dizer para o consumidor goiano que a qualidade do combustível goiano é muito boa e vale dizer também, até porque se existe alguma irregularidade em relação à qualidade do combustível, isso é um tanque todo, né? Então, a gente percebe que no momento da fiscalização, muitas dessas denúncias são infundadas. Mas vale dizer que se realmente encontrarmos irregularidade na qualidade do combustível, o posto será autuado e interditado os bilhos. Nós iremos coletar a amostra desses combustíveis, não para a ANP, para fazer um teste mais minucioso. E esses postos poderão sofrer realmente multas pesadas para que não vendam a qualidade do combustível que esteja de maneira irregular. Certo. E aí, quando a gente fala sobre a questão de análise de documento, quanto tempo que essas empresas têm para se justificar, para poder apresentar as provas, as documentações corretas? E quando se fala também em multa, quais os preços variados, o que são aplicados quando tem alguma irregularidade? Bom, as empresas têm o prazo de defesa de até 20 dias, mas dependendo da gravidade, da irregularidade encontrada em determinado posto de combustível em determinada empresa, esse prazo pode diminuir para 5, 10 dias. Coletando possíveis irregularidades em relação à qualidade, esses combustíveis são coletados, vão para análise no laboratório da ANP, e as multas podem chegar a até mais de 11 milhões, de R$ 754 até pouco mais de 11 milhões. Isso dependendo do porte da empresa, se ela é reincidente ou não, ou seja. Então, vale dizer para o empresário que a equipe de fiscalização está fiscalizando, irá fiscalizar, e nós estamos na rua para defender o consumidor. E dependendo da irregularidade, essa empresa poderá até ser interditada e fechada pelo PROCON Goiás. Quando a gente fala no papel do consumidor, o que ele precisa ter ali em mãos para poder apresentar sua denúncia, até mesmo quais são os canais do PROCON Goiás, para que ele possa chegar e falar, olha, eu comprei um combustível, aconteceu isso? Isso vale não só para combustível, mas para qualquer outro produto. Exigir a nota fiscal, porque se você abastece em determinado posto, e você não tem a nota fiscal, como é que você vai comprovar que abasteceu em determinada empresa? Então, a gente sempre sugere que seja qual for o produto que o consumidor utilizar, combustível, alimento, enfim, supermercados, mas que exijam a nota fiscal, porque a nota fiscal te garante realmente, tem como comprovar que você comprou ou abasteceu em determinado posto. E para fazer a denúncia é simples, é através do 151, do 3201-7124 e no PROCON Web, no site do PROCON Goiás. Muito obrigada, então, Antonísio Teixeira, Direito de Fiscalização do PROCON Goiás, trazendo, então, esse balanço sobre esse aumento na fiscalização dos postos de combustíveis aqui no estado de Goiás. E aí vale lembrar essa questão, né, Manuela? Observar bem, ficar de olho, também tem que fazer manutenção do carro, né? Às vezes a galera aí fala que é o combustível, mas às vezes é o carro também que está sem manutenção. Então, todo cuidado é pouco e sempre vigiar, ficar alerta. Por exemplo, a média de combustível hoje, 6,20, 6,47 a gasolina, por exemplo, está numa promoção assim, que está mirabolante, presta atenção, tenha cuidado. Às vezes pode ter aí alguma, né, alguma adulteração, alguma coisa, que a gente fica ali com a luzinha ligada para não pagar barato e sair caro depois. Eu volto com você. Obrigada, Larissa. Tem que desconfiar, né? Quando está barato demais, infelizmente, a gente tem que desconfiar, porque está caro de qualquer jeito. Agora, quando sobe também de uma vez, tem que ter uma explicação. Senão, já pode fazer a denúncia ali para o PROCON, e aí o PROCON vai investigar o que pode estar acontecendo. 7h50 da manhã, deixa eu abrir mensagem.